Com o término da Copa do Mundo, uma dúvida. Será que persiste o mercado imobiliário? Ele vai se manter aquecido? Para falar sobre este e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso, Rui Pinheiro de Araújo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Quando a gente fala de mercado aquecido, duas coisas, né? Venda para os empresários, se vai continuar vendendo bem, se estava. E preço, que é o que o consumidor quer saber. Todo mundo está achando muito caro os imóveis. Eles vão baixar de preço? Os imóveis vão baixar, porque tem que... Fala-se que haveria desaquecimento, que haveria baixa de preço. Mas, Cuiabá, é um mercado atípico. Os empresários daqui sempre foram tranquilos, sempre foram planejadores, nunca fizeram nada que fosse acima da expectativa do mercado. O mercado tem um termômetro de compra. Então, eles nunca passaram do limite, não estocaram, não ficaram afoitos em função da Copa do Mundo. Sabiam que se passavam em 30 dias as coisas iam se aquietar. Então, nós estamos falando em vendas. Houve alguns fatores em alocações, que foram uma febre temporária, e tudo já se voltando à normalidade. Não, não desaqueceu o mercado, em hipótese alguma. Continua estável e vendendo dentro daquele planejamento. Nós temos um diferencial com relação ao projeto Minha Casa Minha Vida. Esse sim, se eu estivesse hoje no mercado. 50 mil profissionais, desculpa, 50 mil imóveis, nós temos 50 mil vendas feitas de forma quase que instantânea. E nós temos um dado importante, como é que o mercado está a desaquecer, se é todo o bimestre, o Conselho Regional dá a carteira a 209 profissionais. Ora, se o mercado está exigindo um profissional, é sinal que está vendendo. E qual que é a diferença, então, do mercado matogrossense, por exemplo, do Paulista, que é o maior, e que está indicando aí sinais de resfriamento aí no mercado? Nós temos que dividir os setores de venda. Na elite, vende dentro daquilo que eles têm de planejamento, é aquilo que o mercado está precisando. Vende sempre. A diferença é que um imóvel classe A, que custa em Cuiabá 5 mil metros, acha que é um absurdo, em São Paulo custa 3 mil e mais. E a velocidade de venda é muito mais rápida que aqui, porque lá a demanda é muito maior. A procura é muito maior. Para cada unidade pronta, você tem 50 candidatos. Quando que é aqui, você está dentro daquilo que as pessoas... Então, as empresas que estão aqui há mais de 40 anos, trabalhando com o pé no chão, não tem problema de estoque. Tudo o que se fez, vendeu. O senhor falou agora há pouco do Minha Casa Minha Vida. Os empresários da construção, não só aqui de Mato Grosso, mas do país, estavam muito preocupados, porque havia atraso no pagamento do governo federal e demora de lançamento de novos pacotes. O senhor acredita que Minha Casa Minha Vida continua com força, porque ele é um grande motivador e mantém aquecido esse mercado? Eu acho que é uma grande arma que o governo federal tem. Foi um grande achado dos governos que estão aí hoje, tanto do Lula quanto da dona Dilma. Foi um grande achado, porque organizou, pelo menos em parte, aquelas pessoas que necessitavam de moradia, que não tinham condição ao acesso de forma mais rápida, por função da burocracia, por conta de recurso. Minha Casa Minha Vida, ela está normalizando, é uma parcela que tem que vir normalizando aquelas dificuldades e ajuda, inclusive, a dar o equilíbrio de preço no mercado. À medida que você tem a classe média favorecida com a sua moradia, você não tem as invasões, porque você não tem o desinquilíbrio de preço. Porque, num mercado onde há muitas invasões, a tendência é não ter investimento na classe média e classe alta, porque as áreas passam a ser cubistas das pessoas para invadir. Na minha Casa Minha Vida, você se reflete. Além de dar a condição de moradia, ela minimizou, em parte, as invasões que existiam. E na questão do mercado de trabalho? Na semana passada, o Ministério do Trabalho apontou que a construção civil teve redução no saldo de empregos aqui para Mato Grosso. A gente está falando aí também de setor, a redução do número de postos de trabalho dessas pessoas foi na área de mobilidade urbana e não necessariamente nos imóveis. O salário vai continuar igual? Muito bem. Na parte das obras públicas, houve sim. Está se desmobilizando a mobilidade que estava se fazendo. Está aí no ritmo menor, vai ficar menos gente. Na construção civil, continua a necessidade. Essas pessoas vão ser incorporadas, mas de uma forma mais gradativa, com mais calma, até porque houve aumento de mão de obra. Você, para contratar um pedreiro ou um bom servente, é um absurdo. Isso vai, inclusive, gerar, inclusive, num preço um pouco menor do custo, na composição do custo desse empresário, que tinha essa dificuldade. Cimento não baixou, material de construção não baixou, terreno deu uma aumentada no preço nas eras grandes, mão de obra aumentou. Então, isso fez com que houvesse um pouquinho daquilo que se vendia a 4 mil. Foi para 5, absurdo, mas gerado por essa falta de mão de obra. Com o esenquecimento, o mercado vai se adaptar e todo mundo vai continuar vendendo. O mercado de Mato Grosso vai muito bem, obrigado. Mas com todos esses custos, então, o consumidor não pode esperar que o preço de um imóvel vá baixar, só porque a Copa acabou. Quem esperou comprar barato, que é o de Cavalho. O que se vendeu lá, vai continuar vendendo. E a tendência no mercado, quem regula é a oferta de procura. E as pessoas que precisam morar, vão procurar, comprar. Não vão ficar esperando o quê? Quanto tempo para cair o preço do mercado? Não vai acontecer e não está acontecendo isso. Confundir o locação com construção e com venda. Nesse setor, nós estamos indo muito bem. Inclusive, nichos novos surgindo na área de loteamento, empresas que eram do ramo da construção, hoje estão trabalhando em loteamento e vendendo. Teve uma empresa que fez uma pré-venta em 11 horas de 400 imóveis. Existe uma faixa de imóvel que, por exemplo, não se encontra em Cuiabá para vender? Eu acho que você poderia dizer o projeto do mercado da minha vida. Vamos falar. Vou ter a falar no início da nossa prosa. Você tem 50 mil imóveis prontos e tem 50 candidatos a comprar hoje. Antes da entrevista, o senhor falava para mim sobre essa questão, de que o mercado se mantém aquecido porque o empresário foi cauteloso. Mas não foi só cautela também. A própria gestor municipal ajudou a controlar a expansão. Com a dificuldade, é isso, na aprovação de projetos, de obras? Eu acho que, eu até estava brincando, talvez o governo não fez de propósito, mas essa dificuldade de acelerar a aprovação do projeto faz com que você não construa muito mais rápido. E você tem uma dificuldade de produzir aquilo que o mercado precisa. Então, um projeto hoje de qualquer empreendimento leva-se um ano, um ano e meio, para estar pronto, passando por prefeituras, os órgãos ambientais. Nós temos o problema da CAB, que é um grande problema para nós hoje, porque é uma novidade que o empresário não estava acostumado, vai ter que participar agora também desses investimentos. Então, tudo isso faz com que as coisas vá mais devagar. Isso, você está demorando para aprovar, você está demorando para construir. E essa demora gera ânsia de compra. Então, o senhor, nosso mercado, vai muito, muito obrigado. Muito obrigada, presidente, pelos esclarecimentos e pela sua vinda aqui ao Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, estamos sempre às horas. Obrigada.